Pois é, Aloares, foi uma denúncia através do telefone Rotam Denúncia. Essas denúncias são importantíssimas e a polícia foi atrás e encontrou assim, Aloares, o cara fazendo transporte praticamente como se estivesse indo para uma guerra. Tinha até granada com ele, seria responsável aí por vários roubos em agências bancárias no interior, como em Britânia, Montes Claros e outros lugares. Para a gente entender essa situação, ao nosso lado está o Tenente Bruno. Boa tarde para o senhor, obrigado por nos receber aqui no Batalhão da Rotam. Conta para a gente como é que tudo aconteceu. Boa tarde, tudo aconteceu através de informações via Rotam Denúncia, que informaram as equipes de Rotam de que um veículo, sedã de cor escura, teria uma rota nas imediações do João Brás e do bairro Goiá, aqui na capital, que esses indivíduos fariam o transporte de explosivos e munições que seriam entregues a uma organização criminosa responsável por explosão de caixas eletrônicos. As equipes de Rotam Denúncia testaram o patrulhamento, fizeram também bloqueios e abordagens, quando na Avenida Leste Oeste, já no João Brás, as equipes obstaram um veículo de características semelhantes, tentaram a abordagem, iniciou-se ali uma fuga e resistência à prisão. Os criminosos, quando já não tinham mais possibilidade de fuga, desembarcaram e optaram pelo confronto com as equipes de Rotam. Efetuaram disparos contra os policiais, foram revidados os disparos, um criminoso foi alvejado no local, ele portava um revólver calibre 38, um segundo criminoso evadiu por região de mata, que não foi localizado, mesmo com o apoio das demais equipes. Na busca ao veículo, foram localizadas duas granadas de uso militar, três explosivos do tipo metalom, duas emulsões prontas para explosão, colete balístico, munições de fuzil, calibre 762, rádios comunicadores e todos os materiais utilizados em ações de roubo a banco. A gente percebe, agora há pouco a gente falou com o pessoal do COD, sobre uma tentativa de furto em Chapadão do Céu, agora mais esse homem aí, já responsável por vários outros crimes relacionados a banco. A gente tem a sensação que eles estão voltando, mas até então ninguém teve sucesso no crime, né? A sensação é que eles tentam voltar, né? Tentam respirar, mas não conseguem. Desde, já tem mais de dois anos que em Goiás não tem uma ação de banco com sucesso para o criminoso. Inclusive, vocês monitoram o interior, tudo, está tudo sobre o controle. Quando vai acontecer alguma coisa, vocês já vão para poder interceptar a situação? Sempre. Todo o estado de Goiás está sob os olhos da nossa Polícia Militar, né? Pois é aí, Olores, até Granada, pronto para a guerra, para poder estourar caixas eletrônicos e agências bancárias. No interior a gente sabe que a situação é mais precária, são mais isoladas e sempre conseguem. Só que agora os bancos também estão cansados do prejuízo, estão criando novos meios aí. E a Rotam, não só a Rotam, a PM, mas a Polícia Civil, também todo mundo em cima desse tipo de crime, viu, Olores?